Boa noite, autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene entrega da medalha Tiradente ao senhor Aldolfo Conde, homem de Carvalho Filho, presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Gostaria de convidar para compor a mesa o senhor excelentíssimo deputado estadual Noel de Carvalho. A senhora excelentíssima deputada federal e minha amiga Rosângela Gomes. Querido amigo, deputado federal eleito, Marcelo Queiroz. Amigo, prefeito, a cidade conhecida como Cidade do Kibe, prefeito de Itaú, Valeu Pelanca. Nosso querido amigo, presidente do PRODERG, Mauro Faria, secretário. Querido amigo, irmão, advogado e irmão do homenageado, doutor Daniel, homem de Carvalho. Querido amigo, vascaíno, tijucano, presidente da Escola de Samba Unísio da Tijuca, doutor Fernando Horta. Aplausos. 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 Solicito a todos que coloquem posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Tchau. 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 Senhoras e senhores, membros da mesa, é com muito orgulho que nesta sessão solene concedo a maior honraria do Parlamento Fluminense ao ilustríssimo doutor Adolfo Conde, homem de Carvalho Filho, presidente do Departamento de Detran do Estado do Rio de Janeiro. Formado em Direito pela PUC, pós-graduação em Ciências Políticas, Gestão Social e Direitos Humanos, o doutor Adolfo Conde apresenta mais de 20 anos de experiência como gestor público. Além da presidência do Detran, o doutor Adolfo Conde também é membro da Inter-American Bar Association, Federação Interamericana de Advogados. Atualmente, cursa mestrado em projetos sociais e bens culturais pela FGV. Ao longo da sua trajetória profissional e sempre atuando com maestria e dedicação nas funções de gestor público, o doutor Adolfo Conde foi convidado para ocupar os mais diversos cargos, tanto na administração pública estadual, quanto na esfera municipal. Sempre imbuído das mais pura determinação ao serviço público, o doutor Adolfo Conde exerceu as seguintes funções. Coordenador de políticas públicas de juventude da Casa Civil, Governo do Estado do Rio de Rio de Janeiro, entre 1997 e 1998. Diretor de Comunicação e Mercado, Fundação Rio Municipal de Esporte, 2001 a 2002. Assessor na Câmara Federal, entre 2003 e 2004. Secretário-Chefe de Gabinete, Prefeitura de São Gonçalo, entre 2004 e 2007. Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Prefeitura de São Gonçalo, entre 2008 e 2010. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia, Prefeitura de São Gonçalo, entre 2010 e 2012. Diretor da Secretaria de Abastecimento e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, entre 2013 e 2014. Presidente da Multirio, Empresa Municipal de Multimeis, Limitada, em 2019. Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, entre 2019 e 2020. Ainda no âmbito da vida pública, exerceu, entre os anos de 2015 e 2018, o cargo de Diretor-Geral de Informática da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde contribuiu de forma significativa para modernizar todo o sistema de informática do Poder Legislativo. Além de sua atuação no setor público, o doutor Adolfo Conde sempre buscou levar os seus conhecimentos, sua experiência, aos mais diversos segmentos da sociedade, aonde teve a seguinte atuação. Presidente do Conselho Municipal de Cultura, entre 2020, 2019 e 2020. Presidente do Conselho da Fundação Cidade das Artes, entre 2019 e 2020. Presidente do Conselho da Rio Filmes, entre 2019 e 2020. Presidente do Conselho do Museu de Arte do Rio de Janeiro, também 2019 e 2020. Membro do Conselho do Museu da Manhã, 2019 e 2020. Membro do Conselho de Tecnologia da OAB Rio de Janeiro, entre 2016 e 2018. Membro do Conselho de Ciência e Tecnologia da Associação Comercial do Rio de Janeiro, entre 2016 e 2018. Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gonçalo, de 2008 e 2010. Neste sentido, não poderia deixar de registrar que, à frente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Adolfo Conde, vem adotando um modelo de gestão pautado na eficiência e na melhoria do atendimento do cidadão fluminense. Por fim, com base em tudo que já foi dito, essa Casa Legislativa acolheu o nosso pedido e aprovou a entrega desta comenda, não só com alegria de fazer justiça ao homenageado, mas, acima de tudo, pela compreensão do papel que o doutor Adolfo Conde representa, não só para a administração pública estadual, mas pelo reconhecimento da sua valiosa contribuição a toda a sociedade fluminense. Além de tudo que eu falei aqui, o mais importante disso tudo, que Adolfo Conde é um ser humano maravilhoso, um cara amigo que eu conheci na política, na vida pública e se tornou meu amigo e é uma amizade que tenho certeza que será para a vida toda. devido ao comportamento e à condução da forma que Adolfo vem administrando o tão difícil órgão chamado DETRAN e ter dado a ele voltado a credibilidade que o órgão, infelizmente, havia se perdido durante um tempo. E eu não só estou homenageando o presidente DETRAN, estou homenageando um amigo que eu admiro como pessoa e como gestor público. Então, Adolfo, parabéns pela justa homenagem que hoje você está recebendo aqui na Assembleia Relativa. Parabéns. Quero aqui também agradecer a tantas pessoas que vieram aqui hoje prestigiar o nosso querido Adolfo Conde e aqui eu quero agradecer a minha amiga, mulher que mais conhece turismo do estado do Rio de Janeiro, dona Adriana Homem de Carvalho e irmã do homenageado, obrigado. Matriarca e chefe da família. Quero aqui agradecer a presença do meu amigo e irmão que eu conheci em Nova Iguaçu, mas que já passou por tanto lugar no estado do Rio de Janeiro e também na União, ex-ministro do esporte, querido amigo e advogado, doutor Leandro Cruz, obrigado, irmão. Querido deputado eleito, o Tony de Paula, obrigado, meu irmão. Diretor do DRV do DETRAN, querido Paulo Chalube. Diretora de comunicação do DETRAN, Simona Blolis. Também da comunicação, o senhor Paulo Roberto Gramado. Nosso querido Randal, diretor do DETRAN. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Romai. Diretor de habilitação do DETRAN, querido Diniz. Nosso Sérgio Fontes, cunhado do nosso homenageado. Subsecretário de agricultura do Estado do Rio de Janeiro, meu amigo e meu chará, Leonardo Pinto. Da Prefeitura de São Gonçalo, Luiz Felipe Matos. O vereador de São Gonçalo, senhor Tião. Representando a deputada federal, Lala Carneiro, o senhor Paulo Senra. Secretário Municipal de Transporte de São Gonçalo, o senhor Fábio Lemos. Também nosso querido amigo deputado estadual, Marcos Vinícius Nescau. Querido amigo deputado estadual, doutor delegado Zaqueu Teixeira. Presidente do DETRAN, doutor Birassi. Deputado estadual, Gusmão. Querido juiz federal, Vascaína, doutor Fabício Fernandes. Coronel do Colégio do Exército, Coronel Sérgio Novo. Vereadora Patrícia Mourinho. Vereador de São Gonçalo. E futuro deputado Glauber Paulbel. Quero aqui abrir a fala para os membros da mesa. E eu gostaria de começar com o irmão do homenageado, doutor Daniel Homem de Carvalho. Muito boa noite a todos, a todos os amigos. Inicialmente, eu devo, em nome da família, agradecer ao deputado Léo Vieira, essa homenagem, que é merecida, meu irmão merece, é um homem público de bem, alguém que tem por vocação a coisa pública. Eu quero agradecer a todos os componentes da mesa, não vou citar um por um, mas eu vou, em nome da... vou agradecer à deputada Rosângela, porque a minha irmã já registrou que era uma mesa de homens, então eu vou registrar e agradecer, em nome de todos, a presença da deputada Rosângela. Uma honra, a senhora está aqui, para homenagem a um irmão, é uma homenagem à minha família. E eu vou me ater ao tema, então, que me faz presente aqui nessa mesa, que é a questão da família. Não dá para a gente fazer um agradecimento desse sem lembrar do nosso pai e da nossa mãe. Hoje nós estamos aqui unidos, se a gente está aqui nessa emoção imensa, é porque, na verdade, a gente tem uma família muito unida, em que todos estão... A gente se fala várias vezes por dia, a gente tem uma fraternidade muito bonita. Eu gosto muito de ler, meus amigos sabem, e a gente está sempre lendo livros de literatura em famílias desunidas e dramas familiares. E eu posso dizer a vocês que nós somos uma família... Obviamente que ninguém é feliz o tempo todo, porque a felicidade é uma coisa muito tênue da vida da gente. Mas eu posso dizer a vocês que nós somos uma família muito unida. Muito unida. Ninguém bate na gente sem levar uma pedrada de volta. Somos amigos, fraternos. E eu brinco sempre para o seguinte, eu sou sempre orador, eu vou sempre para essa missão, que é agradecer, agradecer a Deus por ter essa família, agradecer a Deus especialmente por ter esse irmão, que é capaz de congregar tantos irmãos, tantos irmãos, tantos amigos que eu fiz, que eram amigos dele, que são amigos dele. E ele tem essa capacidade agregadora. Ele não é proprietário dos seus amigos. Os amigos dele são amigos de todos nós. Alguém já foi a uma festa do meu irmão? Alguém já fez uma festa em casa? Meu irmão chega com 10, 15 amigos? E vão se tornando todos amigos. Então, essa é a característica do Adolfo. Ele é um ser generoso. Ele é um ser generoso, não pensa mais nos outros do que em si, mas é alguém também extremamente solidário. Ninguém sofre sem que a mão dele não esteja por perto. Então, eu só posso atribuir e agradecer aqui aos meus pais, que já se foram, e que, de uma certa forma, eu aqui os represento, por ter nos dado esse exemplo de solidariedade, de humanidade, de espírito público. De espírito público. A gente tem que pensar no outro primeiro. E assim aprendemos, talvez não com tantos discursos, talvez não com tanta retórica, mas com exemplo. Assim era meu pai, assim era minha mãe. E a gente tenta repetir, e a gente tenta fazer os nossos descendentes melhores do que nós. Eu acho que é um pouco a missão que a gente tem na vida. E acho que o meu irmão, talvez da família, seja o que mais tenha essa vocação de ajudar os outros. Muito obrigado a homenagem que vocês estão prestando ao meu irmão em nome da minha família. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Gostaria de passar a palavra para falar também ao nosso homenageado, querida amiga, deputada federal, Rosângela Gomes. Boa noite a todos. Permita-me, presidente, ficar de pé. Quero cumprimentar o deputado estadual Noel de Carvalho, meu querido companheiro de Câmara Federal, a quem eu tenho muita honra de estar ao seu lado, Marcelo Queiroz, representando a executiva aqui, o prefeito Léo, também o Fernando Horta, meu amigo, companheiro de estrada de luta, Mauro, o doutor Daniel, que aqui acabou de dar um testemunho tão bonito da família, da alegria, da parceria. A família é o maior patrimônio da sociedade. E o senhor deu o exemplo disso aqui através do nosso homenageado. Cumprimentar também todos os deputados aqui na pessoa do nosso querido Ottoni, pai. Dizer da minha felicidade de estar ao lado do Léo, que ele sabe do carinho, da alegria, do amor que tem por ele, pelo trabalho dele. Ele sabe que é de coração. Já estive com o Léo hoje à tarde, numa outra homenagem também a um prefeito da nossa região, juntamente com o irmão dele, Luciano Vieira, que também estará conosco, querido Marcelo, em Brasília. Falar também do nosso querido Adolfo, que eu vou falar durante... Eu sei que eu tenho três minutos, mas eu vou fazer a minha fala em cima do que você representa para todos nós. eu tenho três minutos. Mas antes dizer, Adriana, que eu fui deputada estadual nessa casa e é uma alegria muito grande voltar aqui e ver essa casa nova, com tudo novo. Mas, sobretudo, o maior patrimônio dessa casa são os parlamentares e os funcionários, todos os funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A quem amo demais, viu, Noel, são os melhores funcionários, juntamente com todos os funcionários do DETRAN, que eu quero aqui homenagear na pessoa da Adriana, que fez uma observação extremamente importante da questão da representação feminina. Em seu nome, eu quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes e todas as mulheres do DETRAN do Estado do Rio de Janeiro. Quero ainda dizer, Adriana, que eu fui deputada aqui, eu sou de Nova Iguaçu, cheguei aqui com a menor votação do Estado e pude trabalhar muito pelas mulheres do Rio de Janeiro, da Baixada e da região metropolitana. E, recentemente, aprovéi um projeto de lei, hoje é lei, em Brasília, que é o combate à violência na política contra a mulher, que foi base do TSE esse ano, que foi base do Ministério Público da União e que foi... e é orgulho para todos nós. Eu estava no Mercosul essa semana e pude defender o meu Estado, o meu país e, sobretudo, falar da luta das mulheres brasileiras no combate à violência e também por mais mulheres na política. Eu gostaria de aplausos a todas as mulheres aqui presentes. Agora, eu, pela misericórdia de Deus, estou em Brasília como quarta secretária da mesa da Câmara dos Deputados. Sou a primeira mulher negra a sentar naquela mesa, fazendo história, sou de Nova Iguaçu, da Baixada do Rio de Janeiro e fiz questão de largar tudo. Eu estava aqui, viu, Adolfo? O presidente Lira já me ligou, pedindo apartamento, que é uma fase que a gente entrega apartamento e direciona apartamento, uma loucura. Mas eu larguei tudo de lado e vim para cá te dar o meu abraço, o meu carinho, com todo respeito, o meu beijo pela pessoa que você é, que você representa para mim. Desde o dia em que eu te conheci, eu te ligo de manhã, de tarde, de noite, inclusive na madrugada, sempre buscando atender a uma pessoa ou a outra, como o seu irmão Daniel colocou. E você sempre atende as ligações e sempre ajuda quem mais precisa. Você é um verdadeiro homem com espírito público. É mais do que justo esta homenagem. Por isso, eu fiz questão de largar tudo e ficar um pouco ao seu lado, mesmo tendo que sair daqui a pouco correndo, que eu terei que pegar o voo para Brasília. Mas eu larguei tudo, fiz questão, quando você me mandou o convite, de estar aqui ao seu lado para dizer que, enquanto Deus permitir, me der força e vida, estaria ao seu lado, porque eu quero caminhar com você e fazendo esses amigos que o seu irmão acabou de falar. Parabéns pela gestão. O seu currículo, por si só, já fala da sua grandeza, da sua nobreza, do seu comprometimento, do seu espírito público, da confiança, da crença que todos têm em você. Muito obrigado. Nós é que somos gratos de você existir e fazer tudo isso por nós. E deixar para você um versículo, que a Bíblia fala que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Então, Daniel, me perdoe, ele não é só o seu irmão, ele é irmão de todos nós. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Deputado Léo Vieira, que preside a sessão. É uma honra estar aqui hoje ao lado do meu amigo Adolfo. Gostaria de ir cumprimentando a minha grande amiga, deputada Rosângela Gomes, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, todos os deputados, todos os secretários, prefeitos, secretários de município. Eu fico muito feliz em um evento tão abrilhantado para o meu amigo Adolfo aqui, porque, como o próprio deputado falou, o próprio Daniel também comentou, é um homem público, de uma trajetória muito bacana, passou por momentos duros na vida política, que são para poucos. A política, às vezes, faz lembrar um pouco a carreira do jogador de futebol, a carreira daquela pessoa que só tem visibilidade na hora da coisa boa. Mas teve muita grura, não é, Adolfo? Muita pedra que foi atirada para o lado de cara, Daniel. E, como o Daniel mesmo comentou, eu conheço o Adolfo há 20 anos, eu me sinto da família de vocês, Adriana. Sabe? Eu acho que... Não estou super maturando, não. Sube. É, porque a gente entrega a idade. Se falar mais tempo, entrega a idade. Então, me sinto da família. Aprendi muito com o Daniel também. Foi uma pessoa que, no início da aproximação com a vida pública, nos ensinou muito também. Então, me sinto parte dessa família. O meu irmão está aqui, Rafael, que trabalhou com o Adolfo lá em São Gonçalo. Acho que o Rafael foi para lá, tinha 18 anos, não é, Rafael? Então, assim, o batismo dele, para quem é de São Gonçalo, e o batismo do meu irmão na vida pública foi em São Gonçalo. E São Gonçalo é uma grande escola. E aí é muito legal o que a gente está vendo hoje aqui, Adolfo, a sua gestão, até porque a gente, enquanto eu estive à frente do Proderge, a gente pôde conviver muito ali no dia a dia. E eu vi o seu esforço, o seu sacrifício, para dar a sua cara, dar a sua pegada a um órgão que realmente precisava de alguns ajustes administrativos importantes, alguns ajustes de gestão muito importantes, que fragilizavam não só a sua própria gestão, como a própria gestão do governador. E você fez isso com muita maestria, com a sua habilidade, com o seu jeito cuidadoso. Você é uma das pessoas que eu conheço que mais tem essa sensibilidade política, que é muito importante para o homem público que está à frente de um órgão tão complexo de se gerir. Então, parabéns a você. Você é merecedor disso, você conquistou esse seu espaço. Tenho certeza que tem muitas coisas boas na sua carreira pela frente. Esse apoio que a sua família dá para você é um negócio muito bacana. Quem está de fora realmente vê esse espírito que o Daniel falou. Ninguém taca uma pedra e fica de bobeira, porque são todos muito unidos e muito focados, de muito bom nível, que têm características complementares, que eu acho que isso em uma família é muito legal. Então, parabéns. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Você sabe que, além de qualquer cargo público, eu sou seu amigo. A gente vai caminhar a vida toda junto. Também a presença do meu irmão aqui traz um pouco isso, nossa família alinhada com vocês. Então, cara, seja muito feliz. Fico muito feliz de estar aqui hoje fazendo parte dessa mesa para poder te amenagear. Um grande abraço. Agradecer a presença do suplente deputado estadual TH Joias. Agradecer a presença do meu amigo, subsecretário de governo, Rafael Thompson. Do seu tio ao lado, doutor Thompson, nosso diretor do DETRAN. Doutor Leandro Weber, ex-procurador do município de Rio Bonito. Vereador de Araruama, Eloy Ramalho, querido amigo. Vereador da minha cidade, São João de Miriti, querido pastor Alain, obrigado. Suplente de vereador de São João de Miriti, Juninho Vieira. Quero, gostaria de chamar também para dar uma palavra, prefeito de Itaúva, meu xará, Léo Pelanca. Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimentar nosso querido Léo Vieira, nosso deputado, amigo, xará, nosso homenageado, né, o Adolfo, que além de vários elogios que já recebeu aqui hoje, vou falar mais um que é flamenguista. E para mim, o Adolfo, é cumprimentar a todos também da mesa, presente, todas as autoridades aqui, nosso amigo Marcelo Queiroz, eu quero cumprimentar a todos que estão na mesa e a todos que estão presentes nessa tão importante homenagem. e para mim, estar nessa mesa, eu acho que é símbolo da gestão, da competência e também do caráter do nosso querido Adolfo. Estou dizendo isso com o maior orgulho, porque estou prefeito em uma cidade de pouco mais de 15 mil habitantes, Marcelo conhece bem, sabe a nossa distância, sabe a nossa luta. e falar aqui do Adolfo é muito fácil, porque assim como toda a gestão do nosso governo de estado hoje, o Adolfo é um puro exemplo disso. Porque da mesma forma que ele trata uma cidade como a capital do Rio de Janeiro, é a mesma forma que ele trata a cidade de Italva e todas as cidades do noroeste fluminense, seja ela com 10, 15 ou 8 mil habitantes. Então, isso é uma das principais características de alguém que, além de ter mostrado, demonstrado, como nosso querido deputado Léo Vieira já disse, uma gestão ilibada, uma gestão diferente, uma gestão realmente transparente, cheia de tecnologias. Ele tem outras características pessoais que o fazem ser homenageado nesse dia. E eu não quero me alongar muito, mas eu quero dizer para o Adolfo nessa hora que ele não tem noção da importância para cidades como Italva e todo o noroeste fluminense, e todas as cidades que são pequenas, e é onde ele consegue chegar com a sua mão acolhedora, com a sua mão protetora, levando benefícios para as nossas cidades. Então, estar aqui hoje, nessa mesa, sendo prefeito, estando prefeito de uma cidade do noroeste fluminense, eu acho que representa muito bem quem é a pessoa do Adolfo. Que realmente ele olha com carinho, sem distinção de votos, sem distinção de localidades, mas olha com carinho e dedicação e atenção a todos. E é isso que um líder tem que ter. Ele tem que olhar com certeza para todos. Então, Adolfo, parabéns. Deus te abençoe. Que você continue sempre essa pessoa humilde, simples, um cara firme nas suas decisões, leal e acolhedor, como sempre. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer por estar aqui hoje, junto com você, recebendo essa homenagem. Deus abençoe. Eu gostaria também de dar a palavra, querido amigo, deputado federal eleito, homem que cuida dos animais do estado do Rio de Janeiro, deputado federal eleito, Marcelo Queiroz. Boa noite, deputado. Preciso deixar registrar aqui meu apreço, deputado Nel de Carvalho, minha querida amiga, deputada federal Rosângela Gomes, prefeito, super prefeito de Itaú, Léo Pelanca, secretário Mauro, doutor Daniel Mendes Carvalho e Fernando Horta. Primeiro, falar que é uma honra estar aqui presente nesse momento tão especial, falar que essa medalha representa a maior honraria do estado. E eu acho que mais do que reconhecer os feitos que o Adolfo fez ao longo de toda a sua trajetória pública, ela também tem um papel muito especial que é reconhecer grandes líderes e que o Rio de Janeiro precisa desses líderes. Eu acho que as pessoas aqui esperam pessoas que liderem e que se vão de exemplo para as próximas gerações que vêm pela frente. E aí eu acho que a história de quem homenageia se mistura muito com a história do homenageado. Outra coisa que eu também acho que essa mesa aqui mostra o acerto do governador Cláudio Castro em escolher uma equipe da qual tanto o deputado que homenageia quanto o nosso Adolfo, junto com o Mário, junto com o Thompson, fizeram parte desse time tão vitorioso que eu tive a honra também de fazer parte. E aí falar, Léo, primeiro que você, homenageando, eu acho que o Léo é um super vereador, tem uma carreira meteórica como deputado, foi um super secretário, representa a Baixada Fluminense e é um orgulho muito grande ter você aqui representando o nosso estado. Léo, parabéns pela homenagem. E Adolfo, eu sou suspeito para falar, eu conheço o Adolfo já há um bom tempo, o Adolfo foi meu exemplo na PUC, ele fazia parte junto com o Leandro, que está ali do Diretório Central, que quatro, três anos depois eu vim ser presidente, e ele foi minha inspiração lá na PUC. É um super advogado, também sou advogado, então é uma inspiração que eu tive ao longo da PUC. É um cara que vive o Rio de Janeiro, ele não só trouxe aqui o Fernando, mas ele vive o Carnaval, ele aproveita esses momentos, é um apaixonado pelo futebol. E tem uma super família aqui, acho que não preciso falar mais nada, basta aí nossa Adriana, nosso Daniel, nosso Luiz, o tanto que fizeram aqui pelo estado do Rio de Janeiro. E para finalizar, acho que o que você fez no Detran foi uma verdadeira revolução, passa muito pelo trabalho também do Proderge, eu acho que você hoje tem uma carteira digital, você hoje com o Detran presente nas cidades, desde as cidades como estava, com as grandes cidades, um Detran que funciona, e é o que a gente sempre fala na vida política, acho que o Detran é daqueles órgãos que se você ver que não está funcionando, estaria hoje no jornal. Então acho que a certeza que o Adolfo fez a melhor gestão possível no Detran é que durante os quatro anos aí foram só notícias boas e nenhuma notícia ruim na grande mídia. Adolfo, você é um líder, um amigo, um super gestor público, fica aqui um grande exemplo para todo o Rio de Janeiro. Parabéns. Agradecer a presença do doutor Luiz Antônio, DGAF do Detran, doutora Camille, assessoria jurídica, agradecer também a presença do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Dr. Ciro Darlan, e gostaria de convidar para dar uma palavra ao nosso querido amigo, deputado Noel de Carvalho. Boa noite a todos e a todas. Eu, para não ser muito longo, porque a recomendação é três minutos, eu cumprimento a todas as autoridades presentes e a todas as mulheres e homens presentes aqui nesse evento. É uma honra muito grande participar dessa mesa, nesse momento de concessão de uma medalha tão importante para um gestor público que a mim me surpreendeu, porque eu, assim que assumi meu mandato aqui, o que eu recebi de demandas e reclamações de pessoas que não conseguiam licenciar o carro, que não sei o quê, etc e tal, que não conseguiam renovar a carteira. Eu dei um telefonema para o Konder e ele, no dia seguinte, me chamou para ir lá ao Detran para nós organizarmos um mutirão lá na minha cidade, e aí escolheu excepcionais profissionais e não só competentes, mas pessoas com sensibilidade, com amor ao próximo, com humildade para atender as demandas, às vezes até algumas demandas grosseiras, mas as pessoas foram para lá, fizeram um mutirão, nunca mais tive reclamação nenhuma, porque a atitude do Konder foi essa. e eu aprendi e cada dia confirmo mais durante toda a minha vida pública, que já dura quase 60 anos, que o importante para um gestor público é essas palavras e frases que eu ouvi aqui de todos os oradores que me antecederam, especialmente a Rosângela Gomes aqui, que fez um discurso excepcional, dizendo o seguinte, que o gestor público tem que ter humildade para saber ouvir, tem que ter empatia, tem que ter simpatia, tem que ter sensibilidade para poder... O meu pai me dizia, desde que eu era criancinha, ele dizia, meu filho, se você um dia quiser entrar na política, você tem que ter, principalmente, algumas características. A primeira delas, ele dizia o seguinte, você pode viver até a vida toda na política, mas você não pode viver nem um minuto da política. Você entra na política para servir ao povo, mas não para se servir da política. E esse tipo de comportamento acabou me atribuindo graves responsabilidades. O Rio de Janeiro tirou nota zero em educação em último lugar no ranking nacional. e eu vi aquela cena na televisão, uma passeata aqui de 30 mil professores na Rio Branco empurrando um dinosauro enorme com a cara do Brizola, e no corpo do dinosauro escrito Brizosauro, porque o Rio de Janeiro tirou nota zero em educação em último lugar no ranking nacional. Eu disse, poxa, coitado do Brizola, não queria estar na pele dele. Imagina, não é? Aí o telefone lá do meu hotel toca e a recepcionista diz, governador Brizola quer falar com você, eu atendi. Noel, estou precisando que tu venhas trabalhar comigo, que tu podes. Eu disse, posso, governador? É uma honra. E outra coisa, eu não preciso de salário, se eu precisar de um motorista, eu dirijo trator, carreta, porque eu nasci numa fazenda, caminhão. Se eu precisar de um garçom para o seu gabinete, eu sou garçom no meu hotel desde que eu nasci. e não preciso nem de salário, porque a minha vida pessoal é bem resolvida e tal. Ele disse, mas tu tens condição de assumir imediatamente e tal? Bom, conclusão. Então, combinado, afias teu facão e boa sorte. Eu disse, governador, se o senhor podia só me dizer de uma aposta sem queira, não estou a exigir nada não. Secretário Estadual de Educação. E eu disse, mas governador, eu não sou professor e nunca fui bom aluno, porque eu nasci num hotel fazenda, então meu negócio era tomar banho de piscina o dia inteiro, andar a cavalo, era jogar tênis, jogar vôlei, jogar futebol. Então, eu nunca fui bom aluno e não sou professor. Não, mas o problema lá é administrar conflito, ultrapassar o bristaco, gerenciar a encrenca, você é bom nisso e tal. Fui para lá. Um ano depois o Rio de Janeiro tirou de zero para 10 e de último lugar para primeiro lugar no ranking nacional, tendo essas qualidades que o Adolfo Konder tem. Por isso que eu sou uma pessoa muito impressionada com esse Adolfo Konder. São seres humanos assim que o Brasil precisa, com essa sensibilidade e ao mesmo tempo com essa firmeza, com essa coragem para enfrentar alguns obstáculos complicados, etc. Eu fui convidado para ser secretário de Agricultura do Estado quando o Brasil estava impedido de exportar carne e derivados, leite e derivados, porque o Rio de Janeiro estava tomado de febre aftosa. Aí o governador me ligou e tal, assumi a secretaria, o ministro da Agricultura disse, Noel leva seis anos, porque não basta apagar um incêndio, tem que apagar um incêndio e construir uma infraestrutura. E qual é essa infraestrutura? Tem que botar eletricidade em todas as propriedades rurais, tem que fazer acessibilidade, não só à propriedade, na sede da propriedade, mas também à atividade econômica da propriedade, não sei o quê. Bom, um ano depois eu fui convidado para ir a Paris para receber um diploma da OIEA, Organização Internacional de Episotiasis, e eu tenho esse diploma lá até hoje, dizendo, novidade da situação sanitária do Brasil, é o Rio de Janeiro, livre, febre aftosa. Porque eu me sinto agora meio aluno do Adolf Konder, porque é impressionante. Ele foi diretor de museu, ele foi não sei o quê, ele foi tudo. E tudo que é lugar que ele entra, ele se sai bem. Para mim foi surpreendente, gente. Eu assumi meu mandato, recebi um monte de demandas, liguei para ele, uma semana depois, resolveu tudo. É incrível esse administrador. Então, eu acho que o Léo Vieira fez muito bem em oferecer essa homenagem a ele, porque é super merecida, viu, Léo? Você trabalhou muito bem. Eu fiz questão, eu moro a 250 km daqui, mas eu fiz questão de vir de lá até aqui só para dar esse meu testemunho para vocês, testemunho de quem viveu esse drama. Eu, um dia, estava lutando para conseguir a isenção de pedágio na Dutra para os carros emplacados em Resende, e saiu, levei tiro de bomba de gás elicologia no peito, levei metralhadora no pescoço, levei spray de pimenta no olho, e, no final, fomos parar no Supremo Tribunal em Brasília. E, quando eu cheguei lá, eu falei com o Fux para ele me apresentar o presidente de então. Ele era membro. E ele disse, Léo, eu não vou te apresentar, não, porque esse cara não tem sensibilidade. E eu acho que, para o cara ser um julgador, ele tem que ter, acima de tudo, sensibilidade. Se possível, entender um pouquinho de lei. Se não for possível, não faz falta. O importante é a sensibilidade. É o que o Adolfo Konder tem e demonstra isso em todas as suas atitudes. Parabéns, Konder, toda a sua família, todos os seus amigos e tal. Você merece. Eu gostaria de quebrar o protocolo um pouquinho. Eu gostaria de convidar a fazer uso da palavra e que se dirigisse à tribuna o nosso querido amigo, deputado estadual eleito, o Otônio de Paula Pai. Enquanto ele se dirige para a tribuna, eu gostaria de agradecer a presença do Lesário, presidente da Estácio de Sá, Jorge Vinícius, tabelião. Tiago Vicente, nosso tabelião, nosso amigo. Hélio Frazo, subdiretor administrativo e finanças. Degaze. Fique à vontade, deputado. Senhor presidente, deputado Léo Vieira, quero parabenizar inicialmente pela bela homenagem ao Adolfo Konder, merecedor dessa justa homenagem. demais deputados aqui presentes, colocados à mesa ou não. Outras autoridades presentes. E me permita destacar a deputada Rosângela, que já não se encontra, e minha, nossa irmã e Cristo. eu quero, nessa oportunidade, eu conheço Adolfo Konder há cerca de uns 10 a 15 anos, mas logo no primeiro momento, foi uma pessoa cativante, que inspira a todos aqueles que o cercam, e tudo que ele é, para todos nós que estamos aqui nessa, nessa cerimônia, representa para cada um de nós. E a biografia do Adolfo Konder nos inspira, como o deputado que nos antecedeu citou, uma biografia inspiradora, que demonstra o que o Adolfo Konder tem sido na vida pública. E eu tenho uma mensagem e trazer talvez o retrato do Adolfo Konder, a sua dedicação, por onde ele passou e agora no DETRAN, desenvolvendo um trabalho magnífico. Eu, na qualidade de evangélico, de pastor, Adolfo, um versículo bíblico em Eclesiástico, diz, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde nós vamos, não há obra, não há projeto, não há sabedoria alguma. Então, você tem sido essa pessoa que o que lhe vem a mão para fazer, tem feito, e feito com muita dignidade, esmero, e eu quero parabenizá-lo por esta justa homenagem, bem como o deputado Léo Vieira. Deus o abençoe. Gostaria de agradecer ao secretário de Estado e Juventude, querido amigo Gelbi Justo, diretor do CEAP do GSI, doutor Carlos César, diretor da Tupi, doutor Tupi, do CEAP do GSI, agradecer também, Evanildo Barreto, presidente da Associação Comercial de São Gonçalo, doutor Carlos Jarnan, da Secretaria de Cultura, José Raimundo Batista, defensor público, Anderson Clemente, da Raça Rubro Negra, Flávio Rodrigues, presidente do PRODERG, doutor Antônio Florencio, presidente da Fê Comércio, doutor Luiz Veloso, assessor da presidência da Fê Comércio, Joel Henrique Mendes, coordenador-geral da BENAC, Pedro Guimarães, presidente da Presenta Rio, Silmara Leandro, secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, ex-deputada Alice Tamborindegui, secretaria de Cultura, Agricultura e Pecuária, chefe de gabinete Nilo Sérgio Félix, presidente da Presenta Rio, já falei, isso aqui é o Pedro Guimarães, vice-presidente do PRODERG, Diego Henrique, presidente do MDB Estadual e deputado federal, Leonardo Pisciani. Obrigado pela presença de todos. Eu... Chegada a hora, o momento, solene da entrega de medalha Tiradente, a maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa. Ao senhor Adolfo Conde, homem de Carvalho Filho, presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN, um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido em pró do Estado. Obrigado. Obrigada. 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 Senhor Adolfo Conde, homem de Carvalho. Agradecer a presença do procurador doutor Raul Teixeira, diretor Leandro, também do diretor Leandro, com ator interno. Muito obrigado. Primeiro, boa noite a todos e a todas, nosso querido presidente, amigo Léo Vieira, meu querido prefeito também e amigo, a vida pública vai fazendo com que a gente ganhe grandes amigos. E o Léo Pelanca é esse prefeito atuante, parceiro, amigo. Obrigado, Léo, por ter vindo. Eu sei que é longe, sei que a viagem é longe e longa. E queria muito agradecer a tua presença. Ao meu amigo Marcelo Queiroz, temos essa ligação lá desde os tempos da PUC. Que o Marcelo sempre foi uma figura política maravilhosa, não só advogado, mas a gente tem aqui, quer dizer, a minha geração, depois a tua geração, depois a geração dos meus sobrinhos que estão ali, o Pedro Afonso, que também foi lá do CAEL, enfim, militou lá com a turma, estão presentes hoje três gerações. E o Marcelo, nessa eleição, como nas outras, mas nessa em especial, deu um show, não só no trabalho da proteção animal, mas pela brilhante votação que você teve em todo o estado do Rio de Janeiro, em especial na cidade do Rio de Janeiro. Então, prometendo que teremos, em um futuro muito breve, Dal Vieira, grandes gestores prontos para também gerirem o executivo da cidade do Rio de Janeiro. E eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, que você é, sem dúvida, uma dessas opções que estão prontas aí para esse grande desafio que a cidade do Rio de Janeiro precisa. Ao meu amigo, o Mauro, aqui eu vou me permitir, contou a história aqui, Pedro Guimarães, falou que era só 20 anos, é que ele está esquecendo que nós estamos chegando quase nos 50, cara. Entendeu? Ele contou aqui que o Rafael, aos 18, trabalhou conosco. Não sei com que idade está o Rafael hoje, Rafael, mas eu acho que já são mais de 20 anos que nós já nos conhecemos. O Mauro é um amigo que nós nos conhecemos fora da vida pública, depois o Mauro veio para a vida pública, o Rafael, acho que até antes, lá em São Gonçalo, então, quem está de São Gonçalo aqui, Rafael foi secretário de transporte lá por muito tempo, trabalhou para caramba, lá foi uma luta e uma oficina da vida pública, o desafio de trabalhar em uma cidade de um milhão de habitantes, onde eu tenho imenso orgulho de ter ficado por lá oito anos, de ter sido candidato a prefeito, quase ter sido prefeito, como eu acredito que Deus, deputado Antônio, sabe de tudo, e Sérgio Novo, Deus estava preparando outros caminhos para mim, mas ali a gente teve uma eleição com mais de 200 mil votos, então, não posso deixar aqui nunca da minha gratidão à cidade de São Gonçalo, em parte, eu estou hoje aqui, Léo, recebendo essa medalha tua, São Gonçalo teve uma participação fundamental na minha vida pública, no aprendizado da minha vida pública, porque é uma cidade de um milhão de habitantes, com um dos menores orçamentos, estão aqui dois vereadores, o Glauber e o Tião, sabem do imenso desafio que é gerir uma cidade como é a cidade de São Gonçalo, que tem uma das menores receitas per capita do nosso Estado. Então, Mauro, acho que a gente conhece há um pouquinho mais de tempo. Ao meu amigo que eu conquistei, e os que me conhecem sabem, acho que isso vem um pouco também do nosso pai, Adriana, Daniel, Daniel já foi até diretor de escola, para quem não sabe, o Arta, eles contam essa pinta agora de advogado, mas já foi diretor da Vila Isabel. Então, meu pai foi uma figura que sempre gostou de carnaval, e essa veia da cultura acho que vem muito do meu pai. Então, queria muito agradecer a presença aqui de todos os meus amigos que estão aqui da cultura, que eu pude construir no período que fui secretário de cultura, que estive à frente da Multirio, em especial aqui o nosso querido presidente da Unidus da Tijuca, e é o presidente da Estácio de Sá, que está aqui também, meu amigo Lesiário. Então, eu tenho hoje duas escolas especiais, não esquecendo sempre que a porra da pedra vive também no meu coração, para os amigos aqui de São Gonçalo. Então, a cultura foi, sem dúvida nenhuma, um grande aprendizado para a minha vida, para a minha vida pública, para a sensibilidade. Acho que um homem que não olha a cultura, não olha a sensibilidade das pessoas também. Então, sem dúvida nenhuma, a minha passagem pela cultura me fez aprender muito. Há os meus irmãos que estão aqui, Daniel e Adriana, e o Luiz Eduardo, que não está aqui, que está trabalhando. Então, a turma, nós somos de parte de origem alemã. Então, o trabalho sempre começou muito cedo na minha família, entendendo que o trabalho, de fato, dignifica o homem. Então, eu aprendi desde cedo, seja em algumas vezes trabalhando com a minha mãe, nas empresas de evento, muitas vezes fazendo crachá. Eu digo que até hoje eu não consigo usar crachá, Marcelo, porque, Pedro, de verdade, quando eu olho o crachá, acho que eu já tenho trauma que a gente fazia muito crachá nas feiras, sabe? Nilo. E eu fazia mais ou menos uns mil crachás. Então, aquilo me fez, de alguma maneira, ter meio que quase um trauma. Quando eu chego, assim, cheguei no Detrás, eu quero me dar o crachá, eu fico assim, caramba, crachá, a dificuldade imensa de eu conseguir usar um crachá. Mas, sem dúvida nenhuma, com a minha irmã, eu sou filho temporão, para os que não sabem. Com a minha irmã, com o Daniel e com a minha mãe, aprendi muito. Ou seja, também, algumas vezes indo ao fórum, meu pai, que era um criminalista e que fez metade dos irmãos, eu e Daniel, e depois a geração dos meus sobrinhos, quase todos hoje advogados, enfim, então, muitas vezes também indo ao fórum, muitas vezes aqui eu indo, meu pai era criminalista, e me lembro do ditado que ele sempre falava, olha, vivo honestamente do crime, e muitas vezes visitando a delegacia, indo, enfim, aprendendo com ele, e aprendendo da importância, desde muito cedo, do trabalho. A Débora que está aqui, que é a minha parceira de vida, que conquistou o meu coração, então, também parceira. A todos os meus amigos que estão aqui, vários. E aí, Léo, como é gratificante a gente poder encontrar amigos de todos os momentos, o Leandro, está aqui, o Marcelo, da OAB, que deixa eu chegar aqui agora, hoje, lá, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que também militou politicamente, e como é bom, porque a gente militava um de cada lado, e hoje somos amigos ao Leandro, ministro, então, tem aqui uma geração que é uma geração que também me ensinou muito a fazer política. O Leandro, que foi ministro da Educação, que foi ministro do Esporte, que está aqui conosco, era uma referência enorme no movimento estudantil, junto com o Gusmão, que foi presidente da União Nacional dos Estudantes. Então, essas figuras foram, sem dúvida nenhuma, para a minha formação, há uns três aninhos, quatro aninhos mais velhos, mas, com esses caras, eu aprendi muito a fazer política, aprendi a ganhar eleição estudantil, a perder eleição estudantil, algumas vezes juntos, outras vezes em lados opostos, mas sempre também de maneira muito respeitosa, e essa foi a forma que eu aprendi na minha vida a fazer política. Então, Léo, primeiro, te agradecer imensamente de poder, nesse momento, o que meu amigo Pedro Engraus, pensei que você estava no Catar, esse é um parceiraço aqui também, meu e do Marcelo, também militamos juntos, eu, o Leandro, essa turma toda, Carlos e o Marcelo também, junto ali, quer dizer, quantos amigos você está me dando a oportunidade, Léo, de reunir e relembrar um pouco da minha vida, do início da minha vida pública. Então, essa homenagem, quando eu conheci o Léo, deputado Ottonio, falei, pô, esse cara é do bem, até brinquei com ele ali, falei, Léo, acho que a nossa história aqui é que essa coisa da generosidade. Então, o Léo também sempre anda com muitos amigos, sempre leva todo mundo para todo lado, e vamos juntos, e vamos montar a festa, e vamos estar juntos, vamos celebrar a vida, porque na vida pública, se nós ficamos distantes também das pessoas, nós perdemos um pouco o que é o time da vida. E a vida é feita das pessoas, a vida é feita do dia a dia, do Jorge ali, meu amigo Mangueirense, a vida é feita da gente conhecer a realidade das pessoas. E aí eu logo conheci, o Léo é um amigo, o Ottonio também, mas chegado que irmão, sabe? Como a Rosângela bem falou aqui, um parceiro que eu ganhei para a vida, e que a gente consegue de verdade sair muitas vezes, vamos jantar, e a gente não fala nada de política, uma só palavra. Então, a gente tem que saber a hora de tudo na nossa vida, mas também de estar perto das pessoas, de ter essa sensibilidade que falou aqui muito bem o Noel, que falou a Rosângela, de sentir a dor das pessoas. Eu digo isso muito hoje lá no Detran, reúno algumas vezes a equipe, e falo assim, cara, se a gente não sentir lá na ponta está aqui o meu ouvidor, que eu mando mensagem para ele às cinco da manhã, de madrugada, e falo, amigo, cuida dessa pessoa, liga para essa pessoa, porque é isso de verdade que faz um homem público. Então, Léo, eu queria muito, muito te agradecer essa oportunidade de estar com tantas pessoas queridas da minha vida toda, desses quase, são 48 anos de vida, de a gente poder aqui estar reunindo tantas pessoas que eu admiro, que eu tenho carinho, que eu quero levar para a vida toda. A minha opção pela vida pública, Léo, eu me lembro bem um dia que meu irmão me chegou e eu estava, era mais ou menos em 1997. Então, você vê como tem tempo. E aí meu irmão viu que eu estava me envolvendo, meu irmão tem uma participação nessa nossa militância, para os que não sabem, o Daniel começou trabalhando com o velho e saudoso Darcy Ribeiro, foi chefe de gabinete do Darcy, e acho que ele percebeu ali, Sérgio, que eu estava meio que enveredando para esse negócio da vida pública, Marcelo. Aí ele falou, olha, isso é importante você tomar a decisão, vai advogar aqui comigo no escritório, vai para a vida pública, porque a vida pública, só para te explicar um negócio, ela é um sacerdócio. E é quase uma missão, você fazer essa opção, Angela, nosso querido, companheiro da Angela aqui, irmão do nosso querido Padre Omar, ela é uma vocação, uma missão, quase uma missão de padre. Então, o Dieguinho aqui, meus amigos que, o Diego que já foi seminarista sabe, o quanto é desafiador a gente fazer essa opção da vida pública, o quanto a gente é cobrado, mas como é bom também quando a gente consegue, e aí cuidar das pessoas, eu que fui secretário de assistência, hoje que estou no Detran, num serviço, e aí queria agradecer a cada pessoa que trabalha comigo no Detran, dessa equipe, agradeço em nome do André, que é meu chefe de gabinete, mas todo o time que está aqui, doutor Raul, Diniz, nosso controlador, Camille, Andal, meu diretor de educação, Luizão, espero não estar esquecendo aqui, o meu vice-presidente, que é um parceiraço de primeira, Joel, Hugo Leonan, alguns que eu estou vendo aqui, alguns que eu não estou vendo, as meninas lá do gabinete, que nos aturam às madrugadas afora, como eram as meninas aqui da LERJ também, que estão aqui, Roberta e Tatiana, que trabalharam enquanto eu fui diretor da Assembleia Legislativa aqui por quatro anos também, sabem que a parada começa cedo e termina muito tarde, porque eu entendo que, na vida pública, a gente tem que estar perto dos problemas, a gente tem que estar perto dos desafios, então não foi diferente quando o governador me chamou para a missão de ser presidente do DETRAN. E eu me lembro bem o dia, porque eu recebi a ligação, olha, você pode comparecer ao gabinete do governador, e na época eu era secretário de Cultura, olha que maravilha, quer dizer, o meu final de semana, era um final de semana num teatro, no Museu do Amanhã, na inauguração do Museu de Arte do Rio, que a gente teve a oportunidade de fazer, e pouca gente sabe, de fazer a concessão daquele museu, que o poder público gastava quase 20 milhões por ano, hoje não gasta um só real, a concessão que a gente fez do Museu do Amanhã também, que eram gastos mais de 40 milhões de reais, hoje o poder público não gasta um só real, como é desafiador, mas como é também enriquecedor quando a gente consegue resultados, quando a gente consegue atender as pessoas, isso para quem vive a vida pública é um prazer enorme, 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 nosso querido Chalub, que eu citei também aqui, enfim, os meus amigos flamenguistas aqui, o Macula aqui, da Raça Rubro Negra, TH, que são parceiros também, outra paixão da minha vida, que é o Flamengo, além do carnaval e da cultura. Então, Léo, queria muito te agradecer, dizer que quando eu recebi, e aí fui falando aqui um pouco desses desafios, quando o governador me chamou, falou assim, olha, eu tenho um desafio para você, e eu falei, caramba, o que será que estão aprontando aí para mim? Ele falou, olha, eu queria que você se topasse, e você é meu amigo, eu precisava de uma ajuda tua lá no Detran, porque eu preciso de um cara que tenha uma vivência da política, mas que tenha uma vivência também técnica. E eu falei, caramba, quase ali caí, eu falei, caramba, não é, Mauro? Eu falei, caramba, é um desafio gigante. Ele falou, olha, o nosso desafio é botar ordem na casa, e ao mesmo tempo passar a atender melhor o cidadão. E eu falei, olha, me dá um tempo para pensar nesse negócio, porque não é assim, eu estou na cultura aqui, às vezes diria, obviamente que era um desafio, 76 equipamentos culturais em toda a cidade do Rio de Janeiro, mas não é algo que dá para a gente decidir assim, eu preciso conversar, preciso conversar com o meu time, a minha equipe, e aí passou dois dias, e às vezes a gente decidiu por essa missão e já se passam, já se passam aí mais de dois anos de um órgão que a gente assumiu com imensos desafios, de uma realidade muito pouco organizada do ponto de vista contratual, onde hoje a gente conseguiu organizar, onde a gente conseguiu, junto com o Tribunal de Contas do Estado, criar o maior termo de ajuste de gestão do Estado do Rio de Janeiro, isso é, sem dúvida nenhuma, e aí, obviamente, esse não é um mérito pessoal meu, mas é um mérito de toda a nossa equipe que construiu esse termo de ajuste de gestão com o Tribunal de Contas, que foi fundamental para que a gente tivesse, e os gestores, Thompson ali, que também faz um brilhante trabalho na identificação civil, que a gente pudesse ter segurança para poder tocar o barco, e de hoje olhar, depois de dois anos, Léo, de olhar para trás e ver o quanto as coisas andaram, do quanto a gente vai poder deixar, e a vida pública, é sempre importante a gente pensar que a gente não é detentor de nada, a gente é passageiro nos nossos desafios, mas tendo uma certeza de que, graças à boa parcela desse time aqui, do Pierre, que está aqui, do Medina, que está ali mais escondido, que eu não lembrei de falar, porque está escondido, de toda a nossa equipe, de todos, da equipe nossa, dos motoristas que estão aqui também, das secretárias que eu já citei, do Tiago, da Engenharia, do quanto vocês foram importantes para que a gente pudesse hoje olhar para trás e dizer ao governador de que a missão e o desafio que ele nos deu há dois anos atrás, e que em alguns momentos eu achei que parecia impossível, foi possível, e hoje a gente pode dizer, ainda não temos o DETRAN ideal, mas a gente tem hoje um DETRAN mais digital, a gente tem um DETRAN hoje onde as pessoas podem ter a sua carteira de identificação civil no seu celular, onde a gente pode ter a carteira de habilitação no seu celular, o antigo CRV, que as pessoas às vezes perdiam, também no celular, nesse trabalho conjunto, com o PRODERG, lá, com a parceria do Mauro, mas com a parceria fundamental de cada um dessa equipe. Então, Léo, te agradeço mais uma vez, não tenho realmente como te agradecer fundamentalmente por essa possibilidade de a gente estar aqui junto com tantos amigos, junto com a minha família, que tem uma importância fundamental, com meus pais, com meu filho, que não pode estar aqui, que está hoje fazendo a segunda fase lá da Unicamp, mas já me ligou, enfim, então, dizer o quanto vocês, que são os, todos que eu citei, os que eu não citei, Juninho, meu amigo de muito tempo, Ivanildo Barreto, Reymol, Fred, nosso antigo vice também, mais vice de sempre, amigo de toda a vida, Maurinho, tantos flamenguistas aqui presentes também. Então, agradecer a cada um de vocês, Faenza, parceiro, amigo, Gabriel, que é um amigo que eu ganhei junto com o Paixão também, nossos vereadores, quer dizer, queria aqui poder deixar Gustavo Henrique dando choque, deixar aqui um abraço apertado e afetuoso por todos terem se deslocado aqui e nessa grande homenagem aqui que o Léo me aprontou aqui, mas que me emocionou muito. Então, meu amigo, obrigado, que Deus também continue abençoando a tua caminhada, eu sei que você tem, na tua vida, desafios maiores, município de São João de Miriti, eu sei que você está se preparando a cada dia também para ocupar espaços maiores na política que é isso que o Estado do Rio de Janeiro quer, eu tenho certeza que é isso que o governador Cláudio Castro também pensa num Estado forte, não só na cidade do Rio de Janeiro, Marcelo, mas também no interior do Estado, na Baixada, em São Gonçalo, em lugares tão especiais. Então, tenho muito orgulho, muito orgulho de dizer, e sem vergonha nenhuma, que eu vivo da vida pública e tenho um imenso prazer de viver da vida pública. Então, obrigado a todos, que Deus abençoe, obrigado pelo carinho de vocês. Aplausos. 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 Quero também agradecer a presença Marcelo Oliveira, diretor da OAB, doutor Rafael, diretor do Hospital Geral do Colo Bandê, querido amigo, assessor da presidência, Diego Alves, meu querido, que eu brinco muito, meu ex-padre, querido chefe de gabinete, grande André Novo, o doutor, o doutor Carlos Marcelo, o doutor Pedro Trengausen, o vereador de Petrópolis, Maurinho Branco, a vereadora de Guapimirim, Alessandra, e dizer a cada um de vocês que vieram aqui hoje que não vieram para uma festa, não vieram para um churrasco, não vieram para nenhum tipo de comemoração, vieram para uma sessão solene, prestigiar o querido amigo e irmão Adolfo Conda e podem ter certeza que a presença de cada um de vocês tiveram um significado muito importante para a vida do Adolfo. Então, aqui, gratidão em meu nome, em nome da Assembleia Relativa do Estado do Rio de Janeiro. E, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito ao homenageado. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. TV Alerje, Ceremonial, Segurança, Departamento Médico, Departamento de Som, Limpeza, e assessores do meu gabinete, meu muito obrigado, e a vocês, queridos amigos, servidores do DETRAN, ninguém é forte sozinho, e vocês estão juntos, ao lado de um grande amigo, fazendo a melhor gestão que o órgão já teve. Então, parabéns a vocês, meu muito obrigado, e aos meus assessores, que hoje estão aqui também, nos ajudando a fazer esse grande evento. Declaro encerrada a sessão. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto